Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo do nada, mano, do nada. Cês não tem noção do que que tá acontecendo aqui agora, cês não tem noção. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui em casa, cês vão entender. Natália tá limpando as coisas, jogou a bruxa inteiro, a gente já bagunçou tudo, já tirou tudo do lugar, olha só. Tudo aqui, uma zona, porque hoje é o dia que iremos para a nossa casa nova! Ó, seguinte, a gente tá indo pra lá daqui a pouco e eu vou levar vocês comigo, mano. Então, hoje é basicamente o dia que vocês vão conhecer a minha casa nova, mano, exatamente. Cara, cês não tem noção da ansiedade que eu tô. Olha isso, nunca imaginei que eu veria um... meu Deus, voava em mim. Nunca imaginei que eu veria uma mangueira dentro de casa. Pois é, e tem que agastar uma geladeira de detalhe, gente, cê quer só uma pré-limpeza, que tava muito sujo. Aí depois que tirar tudo, vai limpar e vai limpar tudo. Olha isso, mano, olha isso, velho, olha a bagunça. Mano, aqui tá uma bagunça, porque tipo assim, a gente tem um fogão lá onde a gente vai, já tem dois fogões embutidos. Então meio que a gente vai ter que vender nosso fogão, então a gente tá limpando ele pra vender bonitinho, limpinho e tudo mais. Véi, tá uma bagunça aqui em casa. Mas já tá tudo certo, eu já tô com as chaves do nosso novo, da nossa nova casa. E nós vamos pra lá daqui a pouco, tá? Nesse vídeo ainda, vocês vão ver a minha casa nova, tá? Então esperem, fiquem tranquilos que a gente vai pra lá. Eu vou mostrar, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês o processo da mudança, mano, olha isso. Por incrível que pareça, isso aqui é o estúdio, mano. É o estúdio. Olha essa bagunça, eu não sei nem o que é que tem aqui, mano. Tem a câmera, tem varal com roupa, tem casa de cachorro, tem negócio de maquiagem, tem violão, tem caixas, tem computador. Mano, pra levar esse computador e essa mesa, vai dar trabalho pra caramba, mano. Não sei nem como é que eu vou fazer. Eu vou ter que pegar a caminhonete do meu pai, emprestado. Vou até pedir ajuda pra ele também, pra gente levar essas coisas grandes pra lá, entendeu? Se pá, eu vou ter que pedir até um caminhão pra me ajudar em toda mudança. É, véi. Complicado, complicado, mas, mano, a ansiedade que eu tô, vocês não têm noção. Por enquanto, a gente vai pra lá, sem levar a cama, sem levar o sofá e tudo mais. Provavelmente, a gente vai levar essas coisas amanhã. Mas hoje, a gente já vai pra lá e a gente provavelmente já vai dormir lá, entendeu? A gente já vai ficar por lá, porque lá já tem um sofá gigante. Vocês vão ver, mano. Lá já tem um sofá gigante. Lá já tem toda a área. Lá já tem um fogão. Lá já tem algumas coisas já pra gente ficar lá de boa, entendeu? A gente vai levar só, assim, o básico e o necessário, sabe? Que não seja grande também, porque provavelmente lá tem um dia certo de fazer mudança e tudo mais. A gente tem que marcar isso aí com o síndico e tudo mais. Mas, enfim, coisas pequenas a gente já consegue ir levando junto com a gente, entendeu? Mano, eu vou parar de gravar aqui só pra ajudar a Natália, que tá uma bagunça. A gente tá no processo de mudança. Mas, fiquem aí, que daqui a pouco a gente vai lá pro apartamento e vocês vão ver como que é a nossa casa nova. E espera aí. Rapaziada, é o seguinte. Estou dentro da minha casa nova. Eu tô dentro da minha casa nova. Eu falei pra vocês que hoje ainda vocês iam ver minha casa nova. E aqui está. Mano, na verdade, aqui está a entrada, né? Vocês não tão vendo ainda a casa. Eu tô de frente pra ela. É uma cobertura. É um apartamento cobertura. Então, assim, a gente vai morar muito bem, mano. Muito bem. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes. Olha isso, rapaziada. Bem-vindos à minha casa nova. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é o andar de baixo, tá? Aqui a gente vai colocar ainda um sofá aqui, bonito, gostoso. Ali vai ser a mesa de jantar, bem aqui. A gente vai subir com essas mesinhas lá pra cima pra área de lazer, tá? Essa é a vista que a gente tem daqui. Olha que vista maravilhosa. Deixa eu abrir aqui pra vocês conseguirem enxergar direito. Aqui a gente vê uma das principais avenidas aqui da minha cidade. Olha só, a gente tem visão pra ela praticamente inteira aqui. Tá vendo? Muito bonito mesmo. Olha o pôr do sol ali. Maravilhoso. Olha ali. As serras ali de fundo. Enfim, tudo maravilhoso. Agora eu vou mostrar os quartos pra vocês também. Olha só, vindo daqui. Aqui tá uma bagunça. Minha mochila com computador. Casinha dos cachorros, da coelha. Algumas coisas que a gente já colocou aqui. Aqui a cozinha, tá? Já veio com essa mesa maravilhosa de pedra. Uma pedra bonita, amarela. Olha só. As luzes aqui no teto. Olha, a bancada americana aqui. Pra tomar um café da manhã, alguma coisa ali. Vai ficar a nossa geladeira bonita. Aqui temos essa planta maravilhosa. Aqui é onde ele colocava provavelmente a televisão, né? O antigo dono. Então a gente vai tirar isso daqui pra ficar liso essa parede. Aqui nós temos o primeiro banheiro. Olha só. Que banheiro lindo. Olha essa bancada, mano. Tudo bem bonito. Olha esse detalhe, mano. Lindo demais. Olha, já com uma duchinha ali tranquila. Isso aqui eu acho muito doido, mano. Que é tipo um negócio pra dentro, né? Pra colocar shampoo. Essas coisas muito bonitas. Aqui. Aqui, na verdade, é o escritório. Onde eu vou colocar a mesa do computador. Vou arrumar tudo atrás. Aqui já tem até um ad-roupa bonito. Legal demais. Aqui tem visão também pra aquela avenida. A janela. Não precisa nem de cortina essa janela. Vocês já viram, né? Ela já é praticamente uma cortina embutida. Se quiser abrir, se quiser deixar assim, tudo tranquilo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora o nosso quarto. É esse. Olha só o tamanho desse quarto, mano. Olha que quarto maravilhoso. Eu acho... Eu não sei se a gente vai colocar a cama desse lado. Que eu acho que vai ser desse lado. Ou desse lado. Mas eu acho que vai ser desse lado mesmo, tá? A cama vai ser desse lado. Aqui já tem guarda-roupa grande e tudo mais. Espaçoso. Olha só. Esse aqui é nosso banheiro, mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. Que banheiro lindo, mano. Que banheiro lindo, velho. Isso é importante, cara. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês sabem pra que serve isso aqui. Mas isso é importante pra caramba. Pelo menos pra mim. Tem gente que não usa. Mas eu uso bem, viu? Eu uso, sério. Faz falta. Vamos subir agora. Pedir pra Natália colocar os cachorros lá fora. Pra eles não ficarem atrapalhando o vídeo, ó. Aqui tem a escada. Onde leva aqui pro nosso segundo andar. Eu tenho aqui um lustre maravilhoso. Então aqui nós temos o lustre de perto. Olha que coisa linda, velho. Aqui nós temos o banheiro daqui de cima. É um lavabo, né? Basicamente. Olha que pia, mano. Juro. Olha que pia linda, mano. A luz sai. Tem uma luz na pia. Olha. O negócio todo em dourado. Eu não sei se é dourado ou se é bronze. Olha. Todos os detalhes maravilhosos, ó. Do banheiro, mano. Olha isso, mano. Tem um lustre em cada lugar. Eita, bati. Tem um lustre em cada lugar, mano. Véi. Eu tô de cara. Olha eu. Olha o tamanho desse lavabo, mano. Isso é um lavabo. Eu tô de cara. De verdade. Aqui é a segunda parte da cobertura, né? Na verdade, ali é o banheiro onde eu tava pra vocês. Quando você anda aqui, você já tem essa área aqui em cima com um sofazão giga... Mano, sofaz gigante. Sério, vocês não têm noção. Vocês não conseguem ter dimensão do tamanho desse sofá daqui. Olha só. Tudo de vida. A gente pode fechar todas essas cortinas. Ficar um ambiente aqui aconchegante, fechadinho, gostoso também. Quando a gente chegou, inclusive, tava tudo fechado. A gente abriu tudo pra ficar aberto. Olha aqui. Os cachorros já aqui fora. Uma área bem bonita. A gente pode abrir tudo isso aqui também, ó. A gente abre. Essas portas, elas recolhem tudo pra lá. Fica tudo o ambiente aberto. Aqui a gente pode colocar uma televisão. Aqui é a área gourmet. Olha só que gostosa essa área gourmet, mano. Olha que delícia. A gente pode colocar uma televisão ali também. Pra quem tiver sentado nos banquinhos que a gente vai colocar aqui. Poder tá comendo um churrasco, assistindo a televisão. Entendeu? Mano, olha o tamanho desse lustre. De verdade. Olha a minha mão comparada a ele. É gigante, mano. É gigante esse lustre. Tá até meio sujo porque eles pintaram o teto. E caiu, tá vendo? Umas poeirinhas. Tá até meio empoeirado ainda aqui também e tudo mais. A gente vai limpar, né? Vai passar um pano aqui e tudo mais. Mas olha só. Olha o... Esse espaço externo aqui pros cães é perfeito. Perfeito. Pra quem lembra, lá no antigo apartamento que a gente morava, era pequeno espaço. Então a gente teve até que fazer uma varanda por dentro pra eles. Com um cercadinho lá. Pra eles poderem ter mais espaço, né? Durante a noite e tudo mais. Aqui nem precisa. Olha só. O Ted já tá deitadão aqui no chão. O Mike também andando. Já fizeram necessidades ali. Tem um chuveirão gostoso aqui, ó. Se a gente quiser usar um chuveirão. Tá calor igual hoje. Hoje tá quente pra caramba, mano. Se eu quiser, eu venho aqui, dou uma chuveirada gostosa, fico de boa, seco aqui mesmo, faço alguma atividade física aqui. Olha que delícia, mano. Olha daqui. Aquela parte interna de lá, ó. Olha que delícia. Dá pra abrir isso tudo, tá? Dá pra abrir isso tudo. Isso tudo abre. Natália já tá ali, ó. O que você achou, meu bem? Eu vou bem, né? Você gostou muito mesmo? Amor, eu não tenho nem condição. Olha aí. Gente, esse é um tanque. Eu tô... O que mais me chocou nessa casa? Esse tanque. Por quê? Isso aqui é chique. Olha aqui. Isso é um tanque, gente. Tanque. Né? Isso é tanque, ó. Tá vendo de roupa? Isso aqui não é pia de lava-prata, não. Isso é um tanque, mano. Exato. A pia é aqui, ó. É. Isso aqui é a pia da área gourmet, né? Tem até dois espaços. Não sei nem pra que serve, mano. Pra que serve isso aqui? Isso aqui é pra lavar copo? Isso aqui é pra lavar prato? O que que é? Aqui costuma ser talher e copo pra... Ah, bom. Bom lembrar. Aqui também tem fogão. Então tem um fogão lá embaixo na cozinha e tem um fogão aqui também na área gourmet aqui em cima, ó. Então se quiser fazer, às vezes, um hamburgão, assim, um churrasco gourmet, né, pode ser legal também. Mano, juro, eu tô apaixonado, amor. Eu também. Eu tô apaixonado, velho. É uma ótima conquista pra gente, de verdade. Não, tamo olhado. Os vídeos vão ficar muito mais legais aqui. Gente, juro, é o que a gente mais tá feliz, pros cachorros e pro vídeo. Isso. Exatamente. Porque pro vídeo, mano, vai ficar muito maravilhoso. Olha isso. Vocês tão conseguindo ter noção da vista que tem daqui? Mano, é uma coisa bizarra, velho. Juro. Muito lindo. Eu tô amando. É nossa casa nova. Agora é o seguinte. É trazer as coisas todas pra cá, né? Vocês viram que nem tá precisando de muita coisa. Lá embaixo, nos quartos, tá precisando, né? Trazer a cama, trazer móvel de computador, trazer essas coisas. Mas de resto, já daria pra gente ficar aqui. Inclusive, a gente vai passar a noite aqui hoje. Sem cama e sem nada. Nós vamos ter que dormir nesse sofá aqui, ó. Fazer o quê? É a vida. Nós vamos ter que dormir no sofá. Mas tudo bem. Dá pra dormir. O sofá é gigante, confortável pra caramba. E, véi, é isso, mano. Essa é a nossa casa nova. Bem-vindos à nossa casa nova. Eu falei que esse mês ainda a gente ia se mudar e cumprimos, tá? Lá na outra casa tava acontecendo uns eventos meio bizarros também. Tinha uma galera que tava indo lá, botando o bilhete embaixo da porta, fazendo umas sacanagens. Então, a gente já começou a olhar pra sair de lá rápido, pra pegar outros lugares. A Alexa tava doida lá com aquele lugar, com aquele endereço. Enfim. Agora estamos num lugar novo. Espero que dê tudo certo. E me desejem sorte. Sorte não. Nos desejem felicidades aqui na casa nova. Fechou? Comenta aí. O que vocês acharam desse apartamento? Dessa cobertura nossa? Vocês gostaram? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O canal da Natália tá aí na descrição. O canal do Vini também. Meu Instagram tá aparecendo aí na Natália pra vocês. É arroba Brenner. Não deixa de me seguir lá. Que agora, mano, eu vou ficar frenético no Instagram. De verdade. E nessa cobertura, foi uma virada de chave na minha vida. Foi uma mudança. Vai acontecer uma mudança agora. Dessa vez, eu vou ficar frenético no Instagram pra vocês. Fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo e bem-vindos à minha casa nova. Tchau! 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 Tchau!